Sou da cultura de rua, sou underground Porque a pista sempre foi o meu playground Tu foi criado a leite nenhum e sua estágem Jamais era suportar o peso da minha bagagem Esse é o Pelé, então não abusa Esse é o Pelé que é pretaca da corruja Que o bagulho é doido e agora eu te falo Mandando um bristalho bolado, que é improvisado Aí mena, você sabe, tu é uma lá sem alça Eu acho que puzinaram sua pele por uma calça Que o bagulho é doido, agora respeito o pai Agora eu vou matar Pelé e Samurai Aí você sabe, a rima é devagar, devagarinha Eu vou embora, mas é rodar de viradinha Eu posso ter me enrolado e o rap é improvisado Mas chega primeiro eu vou lá, tô improvisado com meus aliados Porque você sabe que eu vou te falar Agora, parceiro, eu chego fortemente pra improvisar Aí você sabe que a mente não dá falha Se eu sou um monstro, mas te aviso que eu não ganho a batalha Porque o bagulho é doido e o freestyle é puro Posso matar os dois, tá escondendo sangue no conteúdo Aí Quem me enganchar, mas não apanho O teu rap caiu no rolo e me golzinho Seu tamanho pequeno, só no diminutivo Então você aprende, seja amigo do Maurício Não do Pelé Porque se não, parceiro, ele vai te matar Não adianta do tamanho, hoje tu não vai ganhar Se liga, neguinho, seu trancolão Pra você crescer, só você comer no arroz e feijão Pouquinho de maizena, que só amante dá de noite O leitinho pra ser lutar, meu filho, boa noite Não foi Foi ligado na sua Se liga no meu papo, que retorna a conduta Sabe por quê? Eu não me canto Você não cresceu ainda, dorme no B5, 14 anos Porra Mas eu tenho que te gastar Se liga no meu papo, no rap, pra tu não dar Aí, eu tenho que zoar, samorai, porque tu panca Você é muito fraco, meu baralho é carta branca Ele dorme no bercinho, na moral Pior você, mano, que ainda dorme lá no manguezal É foda, eu sei que gastar o menor Mas você sabe que é freestyle, que o bagulho é um jogo Você é pintor de rodapé ou nadador de aquário Porque você é pequeno, mas no freestyle ele é que é otário Aí é difícil você ver como que faz A gente vai fazendo freio, moleque, estilo racionais Você que até plantar, falar que é pequeno, essa gente é grande Mas tá ligado que sua mente não se esconde Você é pequeno, moleque, aqui não procede É pequeno, com crânio grande, imitação de milorqueiro Ah, eu sei, né? Você sabe como é que faz Você quer gastar o menor, moleque, você nem racaça Você fala, você leva, mata todo mundo no custo Você não mata ninguém, mano, você só mata de susto Você é feio demais, neguinho Você não faz rima Empelha com o mic e nunca mantém a disciplina Fala que tem flow e heresia Mas pode virar que esse mano aqui só rima Pederastia Pelou com bermudinha de divo Moleque, eu digo Tentou ficar divo, mas ficou igual um mendigo Você sabe que você tem feito e não conseguiu Por isso no freestyle, mano, você que eu vou no Rio Aí Ó, cê tá ligado Moleque, cê sempre fala aliado E ele é de etapa e sempre fala, tá ligado Tentou ficar estilo, só que o boné tá amassado Tá muito amassado, moleque, cê não encara Tá mais amassado mesmo do que a própria sua cara Cê é feio e querendo gritar pro menor Tu me atacou porque cê sabe que na resposta eu sou marco só Ele te bateu, mas e cê não bateu ninguém E eu prove na resposta que samurai vai além Moleque, eu chego aqui nos aliado Você tá ligado que eu vou fazendo a porra do improvisado Sem ideia Eu chego no encalço Ou de tênis, de havaiano Você já tá descalço É complicado e diferente Cê até tentou, mas é o que é menos A gente escula cheio dentro do repente Aí, sulave Aí, sulave Chega pra lá, chega Chega pra lá Coitou da picadinha, sacinho, didi Muita sorte, quadriculado, do Augustinho A grande família, composta, parceirão Eu tô chegando e represento aqui na impriminação Chamei o outro de burro aqui no PCD Cadê seu baseado igualzinho àquele reti Que eu vi no filme, no cinema Então se liga no meu diploma Que eu vou fazendo o poema Eu gosto dele e gosto de você também Aqui tá a papai e você dá a bunda lá em Belém Não foi? Então não aprende o que é que é métrica Com cano, tom grande, só cortando Com serra elétrica Mano, eu vou além O câmbio dele é grete Cê não solta no espelho? Quer falar de quem? Na moral Eu vou ser bonitinho e ensino Que é teu rap instrumental Sabe por quê? Tô na logia Teu crânio é maior do que o planeta Do meu trabalho de filosofia Já que é biloquei Eu chego e surpreendo Balança a cabeça Fica igual um catavento Que o bagulho é doido E eu não me atrapalho Eu sou carta branca Tu é carta fora do baralho Porque cê sabe que hoje Você vai perder Pode vir os dois Mas eu quero matar você Aí o bagulho é doido E o pessoal aplaude Aqui tá preso, a rima é tão bosta Eu dou um pause Que o bagulho é doido E eu vou te matar Aí cê sabe que vergonha Vocês hoje aqui vão passar Aí cê tá ligado Que é pique guerrilha Repetiu mais 50 vezes Da grande família Que o bagulho é doido Agora eu mato Mas chega, manda a mão Pra constar o verso improvisado Aí cê sabe Que o rima aqui é a noite inteira O cachorro ficou com vergonha E guardou a coleira Barulho pra final Rapaziada A gente vai tirar um agora Depois rola a final Como normalmente Certo? Então é o seguinte Barulho quem achou melhor O Pelé Barulho quem achou melhor É o Chacal Barulho quem achou melhor É o Samurai Mais uma vez Pelé Samurai Chacal Putz Não, terceiro aqui não rola Dos três Terceiro não Pode rolar terceiro depois Na final Isso não é muito round Mão pro alto Pelé Mão pro alto Chacal Acho que Chacal Chacal já tá Só a mão pro alto Samurai Só a mão pro alto Pelé Massimo respeito Samurai Então a final é Chacal e Pelé Chacal tá até surpreendido Agora eu pacuco nesse sério Vocês dois Concentração máxima Certo?